Um cidadão sofreu queimaduras graves no corpo hoje pela manhã na vizinha cidade de Cambé. São 12 horas 15 minutos, meio dia e 15 agora na Grande Londrina. Socoristas do SEAT precisaram ir pra lá pra poder dar um atendimento rápido, urgente a esse cidadão. Ele usa uma cadeira de rodas, é cadeirante, e teria ido pegar chá no fogão, quando infelizmente aconteceu a tragédia. Camargo, o seu Antônio Pestana tem 72 anos de idade e sofreu queimaduras em mais de 50% do corpo aqui na casa dele, na rua José de la Líbera, aqui no Ana Rosa em Cambé. Por isso veio pra cá o caminhão autobomba tanque resgate, também veio aí a médica do SAMU e a situação complicada, viu? As primeiras informações que recebemos, Camargo, é que ele estava, o seu Antônio, na cadeira de roda deles, que inclusive está aqui na garagem da residência, e ele foi pegar um pano de prato e não sei de que forma esse pano acabou pegando fogo, enfim, a cadeira também se incendiou, e evidentemente ele não conseguindo sair rapidamente, porque é cadeirante, o fogo atingiu esse homem 50% do corpo. Seu Antônio Pestana, 72 anos de idade, com ferimentos considerados graves aqui em Cambé, no Ana Rosa, nesta manhã. Ele estava na cadeira de rodas quando o incêndio acabou acontecendo, não pelo sistema elétrico da cadeira, mas segundo um dos filhos, por causa de um pano de prato que ele foi puxar e aí acabou pegando fogo de alguma forma. Sargento Marafon, situação complicada aí desse senhor? Então, entrou para nós aqui a princípio um incêndio em cadeira de roda, mas chegando no local aqui, a ocorrência ela desenrolou, um senhor estava cozinhando alguma coisa ali e pegou fogo num pano que ele estava segurando, e na hora que pegou fogo ele puxou o pano para cima dele e veio a se queimar praticamente aí uns 80% do corpo. Foi queimadura com água, que ele estava fazendo um chá, e a cadeira em si e ele ali começou a pegar fogo também. Então, o estado dele ali é bem grave, teve praticamente ali uns 80% do corpo queimado, é uma lesão bem grave para nós. A ambulância saiu agora para encontrar um médico no meio do caminho, mas provavelmente ele vai para o HU. Esse tipo de lesão exige o HU. Agora, bom, quais os procedimentos feitos aqui no local? Aqui no local, a gente tirou o vestimenta dele, para não colar no corpo dele, e cobriu ele ali para manter a temperatura do corpo, que a pele ali faz o controle da temperatura do corpo. Aí a gente cobriu ele para fazer essa temperatura do corpo. O idoso ali tem que ter um acompanhamento com mais frequência, panos assim são mais perigosos, tapetinhos são mais perigosos para idosos, queda, fratura de fêmur. E esse tipo de cuidado aí sempre é bom ter com idosos.